Carlinhos Maia adquire propriedade rural por 15 milhões de reais para concretizar o Rancho do Maia, substituindo o reality show anterior Casa da Barra. O popular influenciador alagoano Carlinhos Maia fez uma aquisição significativa, adquirindo uma fazenda para expandir o alcance de seu reality show, a Casa da Barra, proporcionando um espaço mais amplo e versátil. Situada em São Miguel dos Milagres, no deslumbrante litoral norte de Alagoas, a propriedade, avaliada em 15 milhões de reais, oferece uma variedade de comodidades, incluindo piscina, áreas de lazer e 11 quartos luxuosos. Este local espaçoso será o palco principal das gravações do reality, anteriormente ambientado na cidade de Barra de São Miguel. Maia justificou a mudança de local devido à falta de infraestrutura na Barra de São Miguel para acomodar o crescente número de visitantes do reality. Transmitido virtualmente, o programa apresenta desafios emocionantes, dinâmicas envolventes e até mesmo provas de resistência, seguindo a tradição dos populares reality shows como o Big Brother Brasil. Além da mudança de cenário, a renomada, Casa da Barra, passará a se chamar, Rancho do Maia. Carlinhos compartilhou entusiasmado em suas redes sociais que esta nova fase do reality não só proporcionará entretenimento, mas também criará oportunidades de emprego, com a expectativa de gerar 200 postos de trabalho. A Casa da Barra se transformou no Rancho do Maia. Desejem-nos sorte, será algo magnífico, anunciou Carlinhos aos seus seguidores.